Alô? Oi, Paula, o Calton não tá. Ah, com quem você quer falar? Tá, espera aí um instante. É pra você. É a Paula. A ex-namorada do Calton, Paula. Caramba. O que será que ela quer comigo, hein? Eu acho melhor eu perguntar. Oi, Paula, tudo bem? É, eu tô louco pra chegar logo à noite pra gente... Pra gente fazer o trabalho de casa. É, é melhor você dar uma descansadinha agora. Talvez tenha que vir à noite. Te ligo depois. Will, sair escondido com a ex do Calton não é legal. Ashley tem razão. Se o Calton descobrir, nunca mais vai falar com você. Isso não é tão ruim assim. Não, não, não. Espera aí, só um instante. Primeiro lugar, o Calton não tem mais nada a ver com essa garota. Falou? E segundo lugar, ela não usa aliança no dedo. Falou? E em terceiro lugar, a Denise é o máximo. Paula. Tomara que eu não troque o nome de novo hoje à noite. Ah, essa Paula acabou comigo mesmo. Primeiro me chutou. E sabe o que ela fez agora? Não. Ah, Will, você sabe? Não, eu não sei de nada. Eu sou apenas um negro pobre tentando vencer em Bel Air. Me deu de presente uma gripe. Aí, Calton, você tem que ver pelo lado bom. Jamais uma garota te dê alguma coisa. Oi, filho. Como foi a aula? Ah, mamãe, eu não tô me sentindo muito bem. Acho que peguei uma gripe. Oh, que pena, filhinho. Sai da minha frente. É, a cada dia nos parecemos mais com a família Jackson. Querido, eu te amo, mas estando grávida, não posso correr riscos de ficar doente. Agora, show. Mas, mas pra onde eu vou? Acho que vai ter que se mudar pra casa da piscina. A casa da piscina? Papai, eu moro na casa da piscina. Não quero Calton lá de jeito nenhum. Quer começar a pagar aluguel? Saio daqui a uma hora. Will, eu ainda não acabei de falar. Está fazendo a maior sujeira com ele. E o que você tá fazendo? Encher o meu saco. Larga do meu pé. Deus te ajude. Will, há uma semana ela era namorada do Calton. Isso não quer dizer nada. Quer sim, Ashley. Quer dizer que ela tá tendo uma semana melhor. Olha, o Calton vai juntar as coisas. Primeiro a Paula fica gripada, depois ele fica gripado e agora você. Ashley, eu acho que você está subestimando o Calton. Lembra quando ele disse que achava o Papai Noel incrivelmente parecido com o tio Phil? Muito engraçado, pessoal. Por que não falam pela frente? E quem foi que mudou a geladeira de lugar? Como está se sentindo, Calton? Lembra de jornada nas estrelas quando o inseto entrou no cérebro do cara? Lembro. Ele deve estar se sentindo bem agora. Tá, não adianta disfarçar. Ô, priminho, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Eu não sou idiota, Will. Agora tudo faz sentido. A coriza, os olhos lacrimejantes. Você não conseguiu segurar a onda, não é, Will? Aí, peraí. Calton, agora eu sei que você tá doente mesmo, moro? Deve estar delirando. Acho que você andou tomando aspirina infantil demais. Ela era minha! Também não precisa apelar pra violência, não, cara. Não devia ter feito isso, Will. Eu sei, eu sei, Calton. Foi mal, eu não devia ter saído com a Paula. Você tá certo, amigo. Mas ela praticamente me agarrou, não deu pra resistir. Paula? Eu estava falando da última fatia do bolo. É? É, eu também, eu também. É, você sabe, tá dentro do lance, né? Na Filadélfia, cada comida tem um nome, tipo assim. Ó, bolo, bolo é Paula, sacou? E tem aqui um pudinzinho, é Manolo. Eu não quero nem ver, será que ele acreditou?